por aí, se vocês acharem estranha, se vocês acharem que não faz sentido, que vocês nos ajudem de duas maneiras. A primeira delas é nos enviando a notícia falsa. Então, se vocês verem aquelas notícias falsas que dizem que o Haddad pretenderia fechar a igreja, esse absurdo, que falam de materiais didáticos, sabe que essa notícia do material didático que eles fizeram, montagens esdrúxulas envolvendo as nossas crianças, revela muito o tipo de gente que eles são. Então, primeiro, gente que não cuida dos seus filhos, porque qualquer pai e mãe que cuida do filho, sabe que as professoras jamais distribuiriam material didático com aquela nojeira que eles fizeram, atribuindo a mim, num vídeo montagem fake, e ao Haddad. Então, só demonstra que elas são as pessoas que sequer cuidam dos seus filhos. Nós conhecemos muitos assim, que dão discurso em defesa disso e daquilo, mas que não cuidam nem dos seus próprios filhos. Imaginem cuidar dos filhos dos outros. Então, viu notícia falsa? Manda pra gente. O que faz depois que viu a notícia falsa? Entra naquele mesmo grupo de WhatsApp que enviou a notícia e envia a verdade. A verdade é maior que a mentira, mas pra isso a gente precisa criar redes de distribuição da verdade. Então, não existe gente tentando fechar a igreja. Olha o absurdo que é. Não existe material didático cheio de coisas horrorosas, né? Nós não fizemos isso. As professoras e professores do Brasil não fariam isso. Não existe... Gente, eles pegaram até uma piada, que era um bolo de aniversário meu, feito em função de um debate que teve entre os presidenciáveis e uma piada que a gente fez com aquela ursal, e disseram que era verdade. Eles pegaram uma imagem minha comprando pasta de dente e fralda pra minha filha e distribuíram falando que, olha o absurdo, eu fazendo compras, né? Absurdo seria se eu não fizesse as minhas próprias compras pra comprar a fralda e a escova de dente da minha filha. Eles pegaram um vídeo de um cara me agredindo na rua. O cara tava entrando numa churrascaria, eu até brinquei, eu sou gaúcha, né? Eu curo carne no meu estado, eu não vou a São Paulo pra comer carne. Fizeram... O cara me agredindo, o agressor que agrediu a seis mulheres, quatro adultas e duas crianças, e o problema do vídeo não era esse. O problema do vídeo é que, em tese, eu estaria comendo carne num determinado lugar em São Paulo. Então, eles partiram pra bacharia. E por que que eles partiram pra bacharia? Eles partiram pra bacharia justamente porque eles sabem que nós vamos vencer as eleições. Por que que eles ficam mentindo sobre igreja, sobre comportamento, ficam mentindo de material didático que a gente distribuiria? Porque eles não querem falar sobre o essencial. O que que é o essencial? O essencial é que eles tenham um candidato despreparado, sem condições de tirar o país da crise. Imaginem, gente, alguém que não conseguiu aprovar um projeto no Congresso, porque sequer sabe se relacionar com os deputados, com as deputadas e com os deputados, sem falar bacharia, sem gritar palavrão, sem tentar ofender, sem agredir. Como é que vai tirar o Brasil da crise e gerar empregos? A gente precisa falar isso com as pessoas. Como é que alguém que não tem a menor ideia do que fazer com o Brasil vai fazer com que 14 milhões de brasileiros voltem a trabalhar? Como é que alguém que não garante, que cada dia diz uma coisa, que sequer consegue garantir a mínima tranquilidade entre a sua própria equipe, vai tirar o Brasil da crise? E mais que isso, eles tiraram muitos direitos. Nós garantimos a construção de direitos para o nosso povo nos últimos anos. Nós garantimos empregos gerados, ProUni, nós garantimos Minha Casa e Minha Vida, nós garantimos que as pessoas conseguissem aproveitar o seu talento para brilhar, porque a gente é para brilhar, não é para morrer de fome, como já dizia a música. O que eles querem fazer? Eles querem acabar com os direitos. De um lado, Temer, apoiado por Bolsonaro, tirou os direitos fazendo a reforma trabalhista, aprovando aquilo que a gente chama de PEC, do teto dos gastos, que impede investimento público em creche, em segurança, em educação por 20 anos. Então, de um lado, agora eles fizeram isso. O que eles querem fazer agora? Eles querem tirar mais direitos. Por isso que eles são contra o 13º, por isso que eles são contra as férias, por isso que o Bolsonaro disse esses dias, ó, tem que escolher ou trabalha ou trabalha com direitos. Não. No nosso Brasil, cabe todo mundo. Mulher, homem, negro, negra, né? Todos com direitos assegurados no mundo do trabalho. E é sobre isso que a gente tem que falar com as pessoas. Enquanto eles disseminam as mentiras e o ódio nas redes, nós precisamos falar sobre o Brasil que nós já construímos e vamos voltar a construir. Nesse Brasil, cabe todo mundo. Nesse Brasil, tem emprego com direitos pra todo mundo. Nesse Brasil, tem 13º salário. Nesse Brasil, não tem mentira nas redes que possa vencer as eleições. Então, eu sempre digo que a gente tem que se inspirar no exemplo de alguém que, felizmente, é a nossa referência na política. Esse alguém é o presidente Lula. Ninguém de nós jamais viu o presidente Lula reagir com desânimo às adversidades da vida. Nós não seremos esses. Nós somos a turma da alegria. Nós somos a turma do desenvolvimento. Nós somos a turma do emprego valorizado. Nós somos a turma que respeita as nossas crianças, gente. Que sonha um Brasil com dignidade pras meninas e pros meninos como a minha filha. Mas como os filhos... Você que diz assim... É eleitor do coisa, eu nem converso mais. Conversem. Vocês, meninas, conversem com os pais de vocês. Conversem com os namorados. Hoje de manhã, eu fui cortar o cabelo e uma das meninas que eu converso sempre há 20 anos me disse... Ah, eu só falto virar o voto do meu namorado. É isso aí. Virem votos. Falem. Fale sobre experiência pra governar. Fale sobre quem já fez e sobre quem nunca fez nada. Fale sobre quem vai ao debate e quem não participa de debate. Fale sobre quem defende o 13º salário e quem não defende o 13º salário. Fale sobre um Brasil feliz ou um Brasil de ódio. Eu falava sobre isso hoje de manhã também. Eu sempre pensei assim, mas depois de ser mãe, penso mais ainda. A nossa... Deu coceira, com as duas mãos ocupadas. A gente é a referência pras pessoas. Então, depois que eu virei mãe da Laura, eu sempre penso... Ah, acho que eu tenho que pensar melhor. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como que a gente pode imaginar ter à frente do Brasil alguém que só vende ódio? Alguém que só agride? Alguém que não defende que o trabalho seja valorizado? Eu defendo que a gente possa construir um Brasil em que as nossas referências sejam de amor, sejam de solidariedade, sejam, sobretudo, daqueles que sabem fazer, fazem com tranquilidade, fazem respeitando a diversidade de opiniões, fazem respeitando a democracia e garantindo que o povo que trabalha tenha dignidade. Façam muita campanha, pessoal. Alegria, alegria na rua, alegria de viver, alegria porque a gente representa o Brasil justo, desenvolvido e com espaço para todo mundo. E, de novo, lembrando o que eu disse lá no início, viu alguma coisa ruim na internet, viu uma mentira circulando... Que gente que olhou... que pode fazer umas montagens tão falsas. Mas não subestimem. Quando vocês verem essa montagem, que parece uma piada, mandem pra gente. Quando vocês verem uma piada, assim, ai, isso é uma piada ingênua, é só uma mentirinha, mandem pra gente e respondam. Não deixem as mentiras passar em branco. Porque essa gente é tão ruim e usa tanta mentira pra se promover que eles acabam convencendo algumas pessoas e a gente precisa mostrar um lugar pra todas e pra todos. Um beijo grande, quatro dias, muita, muita, muita campanha na rua, campanha na rua, alegria no rosto, nós vamos vencer as eleições. É Haddad, é Manuela, são todos vocês, é o Brasil feliz de novo. Ninguém, aqui tem um dizendo, tem hora que dá vontade de sumir. Não, 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 não. Não é hora pra isso. Agora a nossa hora é de luta, né? A gente transforma as adversidades em razões pra seguir adiante. Boa luta, gente. Bom, próximos quatro dias. Vamos fazer, hoje eu vou fazer campanha em Sapucaia, em Canoa. A Zou Haddad vai fazer, acho que na Baixada Fluminense. Amanhã a gente se encontra no Rio. Depois tem São Paulo, tem BH. A gente vai seguir. Ah, o Júlio me lembrou aqui. E compartilhem a live, né? Distribuam nos grupos de vocês essa nossa live aqui e os nossos conteúdos. Os meus, os do Haddad, do Lula, dos nossos deputados e deputadas. Um beijão pra vocês. Bom dia. Boa quarta-feira. Já tô perdida nos dias da semana. Vamos que vamos. Oi, filha, fala.